Amor 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 O tempo fechou, o sol já não brilha mais na janela Do nosso amor eu tinha mais que certeza Era tipo Romeu e Julieta Mas a inveja alheia mexeu tua cabeça Queria tanto ter você do meu lado e dizer Eu te amo e te adoro garota Mas eu não posso mais dizer Antes só do que sofrer Pura solidão com outra pessoa Não me merece, me esquece O clima foi embora O tempo que passou Nosso amor não tem mais volta Aonde estiver espero que esteja feliz Compo dessa canção Só pra tu lembrar de mim Sei que bate a tristeza e a saudade Mas te quero ver sorrir Se não posso te amar A minha vida eu vou seguir Eu vou seguir Sei que bate a tristeza e a saudade Mas te quero ver sorrir Se não posso te amar A minha vida eu vou seguir 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 Obrigado.